Não cuspo no pato com o comi, amanhã pode virar o jogo Mesmo tendo barulho contatindo, atenção pra ela em dobro Porque se bater a fóra no dog com ela de novo Porque se bater a fóra no lupão, como ela de novo Porque se bater a fóra no lupão, como ela de novo Não cuspou no bato com comigo, amanhã pode virar o jogo Mesmo tendo barulho, não atingiu, atenção pra ela entrando Porque se bater a fóra no lupão, como ela de novo Porque se bater a fóra no lupão, como ela de novo Porque se bater a fóra no lupão, como ela de novo Ela é pique lanche do Mac, eu como porque é gostoso Ontem ela me deu, hoje ela quer me dar de novo Porque se bater a fóra no lupão, como ela de novo Porque se bater a fóra no lupão, como ela de novo Porque se bater a fóra no lupão, como ela de novo Vai vai lupãozê, solta essa porra Não cuspou no bato com comigo, amanhã pode virar o jogo Mesmo tendo barulho, contatindo, atenção pra ela entrando Porque se bater a fóra no lupão, como ela de novo Não cuspou no bato com comigo, amanhã pode virar o jogo Mesmo tendo barulho, contatindo, atenção pra ela entrando Porque se bater a fóra no lupão, como ela de novo Porque se bater a fóra no lupão, como ela de novo Porque se bater a fóra no lupão, como ela de novo Porque se bater a fóra no lupão, como ela de novo Ela é pique lanche do Mac, eu como porque é gostoso Ontem ela me deu, hoje ela quer me dar de novo Ontem ela me deu, hoje ela quer me dar de novo Ontem ela me deu, hoje ela quer me dar de novo Ontem ela me deu, hoje ela quer me dar de novo Porque se bater a fã no nó e come ela de novo Ontem ela me deu, hoje ela quer me dar de novo Porque se bater a fã no nó e come ela de novo Ontem ela me deu, hoje ela quer me dar de novo Vai, vai lobãozinho, solta essa fã Esse aqui que é lobãozinho, ele que tá dominando tudo Tem gracinha, porra Tem gracinha, porra Tem gracinha, porra Tem gracinha, porra Tem gracinha